Fala galera, aqui é o Pastor Lucas e eu tô passando por aqui pra falar desse meu novo EP, dono de todas as canções, que já está disponível em todas as plataformas digitais e com vários clipes desse EP no canal da MK Music no YouTube e também no YouTube Music. Então eu convido você pra passar lá e conhecer esse novo EP. Bom gente, esse EP, dono de todas as canções, ele é realmente um tempo assim muito diferente e especial. Eu quis ousar na sonoridade, na questão das letras, ele traz assim algo completamente novo daquilo que vocês estão acostumados a ouvir de mim e eu entendo que Deus tem um tempo pra cada coisa e eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês exatamente como que nasceu, como que foi construído esse projeto do EP, dono de todas as canções. Vocês devem conhecer, se você não conhece eu convido você pra conhecer em todas as plataformas digitais, também no canal do YouTube da MK Music, a gente tem vários vídeos desse EP. São seis canções. Nós temos lá a primeira canção que nós lançamos, o primeiro single foi O Escritor. É uma canção, eu sou muito apaixonado por essa canção. Ela tem uma, ela carrega um audiovisual também muito bonito. Foi um clipe muito especial, onde a gente também aborda uma questão da deficiência visual no clipe. Mas é uma história linda, é muito emocionante. É um dos clipes assim, mais bem elaborados da minha carreira, assim, muito lindo. Eu convido vocês a conhecer esse clipe que é muito especial. Depois do escritor, nós lançamos a canção Paraíso no Deserto, que é uma canção assim, ah, meu pai do céu! Sabe aquela canção maravilhosa? E ela é muito especial no EP porque ela traz uma participação muito especial. Que eu gravei essa música com a Aline Barros. Foi um dia incrível, foi um dia extraordinário. Sabe, Deus colocou a mão ali de uma maneira muito especial. Nossas vozes, assim, ficou muito legal. É claro que eu sei que eu sou suspiro para falar de tudo isso, mas você tem que conferir o que eu estou te falando. Vai lá, ou você vai ver. A gente fez com muito carinho, ficou muito lindo. O casamento das vozes. E a mensagem da canção é muito especial. Ela vai falar muito ao seu coração. Depois nós fizemos, lançamos o clipe da música Dono de Todas as Canções, que é a que traz o título desse EP. E já já vou falar com vocês a respeito dos temas e dos títulos dessas canções, como surgiram. Mas por que esse tema, né? Dono de todas as canções? É porque, na verdade, eu não estou falando de mim, né? Eu estou querendo me referir ao Senhor, que é dono do som que fazemos. É dono de tudo aquilo que o universo canta para Ele. A criação canta para Ele. E os seres que cantam para Ele, como os pássaros, o mar que ecoa o seu som, o universo que ecoa a sua música de amor por Ele, são seres perfeitos, que não pecam contra Ele, que o reverenciam, que o amam, né? Mas Ele ainda assim gosta de ouvir a gente cantar. Nós que muitas vezes falhamos com o Senhor, muitas vezes não honramos a altura do que Ele realmente é, mas ainda assim Ele gosta de ouvir a nossa voz. E o que é mais importante, Ele é o dono. É uma canção que Ele pôs em nós para Ele mesmo ouvir. Ele é dono dos sons, Ele é dono da melodia, Ele é dono da letra, Ele é o dono de tudo. Então esse EP traz um cunho do Senhorio de Deus. Tudo ele vai trazer, vou compartilhar isso já já com vocês. Bom, e aí depois nós temos as outras canções, que entre elas tem o que eu amo muito, que chama Eu Continuo Sendo Tudo. É uma mensagem poderosíssima de Deus. Nós temos também a canção Justiça Furiosa, que é uma canção também poderosíssima, uma canção um pouco mais rápida para colocar ali no conjunto da mocidade, para cantar a respeito do reino de Deus, que é um reino que combate a injustiça, que combate aquilo que o mundo quer construir nas pessoas, a miséria, a escuridão. São luz sobrepujando as trevas. É sobre isso que essa canção trata. Bom, e tem a canção Tudo Lembra Você. Essa canção também é muito especial. Um dia eu acordei de manhã, eu abri a janela, respirei, senti o ar de Deus nos meus pulmões. E quando eu respirei, senti aquilo, eu pensei, veio dele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí comecei a escrever sobre isso, sobre esse ar, quando eu respiro todas as manhãs, eu lembro de Jesus. É isso que essa canção fala. Bom, e como eu disse, eu quero convidar você a conhecer esse EP. Você vai conhecer um novo Pastor Lucas, um viés completamente diferente, porque o Senhor me direcionou a um outro aspecto a respeito desse CD, desse DCP. E está em todas as plataformas digitais, está no YouTube, lá no canal da MK Music. E você que me escuta, que me acompanha, que já ouviram as minhas canções, as mais conhecidas, as outras que estão ali no meio dos discos, você sabe que eu sempre trouxe uma canção falando a respeito do caráter do amor de Deus, canções de socorro, de esperança, que falam do cotidiano da gente, das batalhas cotidianas, daquilo que enfrentamos, e de como encontrar uma esperança no meio disso. Bom, nesse EP, eu trago um direcionamento completamente diferente. Nós temos uma sonoridade diferente. Eu produzi com outro produtor. O nome é Johnny S. Fez um trabalho incrível. Aliás, quero agradecê-lo aqui. Johnny, que trabalho lindo, que construção maravilhosa. Foi uma obra de arte, realmente, esse EP. Nós mudamos a sonoridade. Eu mudei a forma de cantar, a forma de postar a voz. E também o cunho melódico e o cunho de mensagem é diferente. Eu falo sempre que esse EP, ele traz a ideia do Senhorio de Cristo. Em todas as canções, eu vou resgatar a ideia de alguma maneira, em poesia, de maneira poética, eu vou resgatar o Senhorio de Cristo. Desde o escritor, onde eu menciono ele como o Senhor da história, como aquele que tem planos, como aquele que tem planos específicos, prontos, detalhados sobre a nossa vida. Desde essa canção, eu venho trazendo o Senhorio de Deus. Falo de Paraíso no Deserto, a música que eu gravei com a Lina Embarros, como uma música linda demais. Eu falo sobre ele ser o centro, o lugar seguro, onde eu preciso estar. Porque se eu estiver no deserto, sem ele, vai ser terrível. Se eu estiver no paraíso, sem ele, também vai ser terrível. Então, não é o lugar que define, mas é a presença dele. E o deserto com Deus se torna um paraíso, e o paraíso sem Deus se torna um deserto. Ele é o epicentro, o lugar onde a gente tem que estar. Enfim, em todas as canções, eu trago essa ideia do Senhorio de Deus. É uma canção para você colocar no quarto, para você ouvir Deus falar com você. Eu quero destacar aqui também a canção Eu Continuo Sendo Tudo. Ela é como se fosse uma mensagem continuada da música O Lugar, que vocês conhecem. A canção O Lugar, do meu disco Esconderijo, eu falo de um Deus que vem se comunicar com a gente, nos procurando, e dizendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem oportunidade de salvação, de cura, de restauração. E Ele não nos encontra lá. E é um convite de Deus chamando. Eu quero encontrar você. Nessa canção Eu Continuo Sendo Tudo, essa mensagem permanece, porque algumas pessoas rejeitam esse amor de Deus. Então Ele vem dizer, já faz muito tempo que eu estou falando, você finge escutar. Até escrevi um livro com mais de mil páginas, você nem quer ler. Já me revelei de muitas maneiras, até abrir o mar, mas segue a sua vida como se eu não existisse para você. Eu morri na cruz para te dar uma chance de recomeçar, ter de volta ao jardim o paraíso que você perdeu. Mas se ter sucesso nessa vida é tudo que te faz feliz. E aí o recado central de Deus, você sem mim é nada, mas eu continuo sendo tudo sem você. E aí a canção segue com outras frases lindas. Mas enfim, esse EP é um EP que traz o epicentro do Senhor e o de Cristo sobre nós. E esse EP eu quero convidar e compartilhar ele com você, com muito carinho, com muito amor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Então olha só, se você não conhece ainda essas canções, é só escolher a sua plataforma digital preferida. A canção está lá disponível para você. Aproveita, faz aqueles stories com as músicas e coloca lá as canções, já estão disponíveis lá também. Lá no canal da MK Music no YouTube, nós temos vários clipes desse EP. Eu tenho convicção, você vai amar, vai falar muito ao seu coração. E eu espero você na próxima canção para a gente estar junto adorando a Deus. E é isso. Muito obrigado por tudo, pelo carinho de vocês. Me segue lá nas plataformas e com certeza vai ser muito lindo isso que Deus vai fazer através dessas músicas. Beijo e Deus abençoe vocês. Aquele que criou o céu Adorar Aquele que criou o mar Adorar Deus que já tem todas as canções Mas ainda assim Gosta de ouvir cantar pra Ele Aquele que criou o mar O que deve ser o que deve ser âmbito deus altruzar a o O